E aí galera, beleza? Fatkiller aqui. Bom galera, tô aqui no PXG. É... não é uma coisa muito legal que eu tô fazendo aqui. Realmente eu nunca fiz isso. É... tô de mudança, né, galera? Praticamente. Cês tão ligado quando você acaba perdendo a casa ou algo do tipo, vem tudo pro CP. É... a casa aqui, ela é a do Fatkiller, da minha mãe. Fatkiller... cadê? Fatkiller Aqua. Faltam 11 dias pra acabar a VIP, galera. E... eu tô desanimado de jogar o PXG, quem sabe aí. O pessoal tá sabendo, tô muito desanimado mesmo. E cara... Cara, é uma coisa triste de fazer isso. Eu nunca, nunca, desde os... desde quando eu jogo o PXG, cara. Eu nunca, nunca tinha desanimado do jogo, em tanto. Só que... de um tempo pra cá, eu fui desanimando. Pouco a pouco, fui me desanimando do jogo. Desanimando, desanimando, desanimando. É... meio do ano, eu comentei... É... que eu ia parar de fazer vídeo de PXG e tudo mais. A galera falou, não, Fê, não para, continua, continua. Mas resolvi continuar. Só que assim... É... Sou eu, galera. Sou eu. Eu desanimei do jogo. Eu desanimei da PXG. E por um tempo aí, eu vou deixar... Ah, cara. Eu vou deixar o jogo aí. Vou ficar com minhas coisas. Não vou vender. Só que eu vou guardar, né, galera. Eu vou guardar tudo. E... Eu vou ter que organizar aqui. Vou arrumar o meu... Minha casa aqui. Minha casa tá... Vocês estão ligados com minha casa? Sempre foi mazor. E se eu não arrumar isso aqui, cara... Eu nunca vou conseguir arrumar o... O CP aqui de dentro. Depois pegar os itens aqui de dentro. Lá no Maim. Porque, cara, no Maim tá cheio de coisa já aqui dentro. E se vir tudo dessa casa lá pro... Pro Maim. Eu vou entrar aqui. O pessoal vai começar a me mandar mensagem. Eu não vou... Eu vou evitar de responder. Eu não vou responder ninguém. Eu quero, tipo... Eu quero sair do jogo mesmo. Eu vou dar uma afastada. Eu vou ficar um tempo aí. Eu vou... Vou jogar outros tipos de jogos. O pessoal tá vendo aí que eu tô... Tô lá no PZW e tal. Então... Eu vou ficar um pouco lá, galera. Pra ver se... Se me anima de novo. É... Ó, já começou. Já mandaram mensagem. Então, é basicamente isso. Eu não tenho mais dinheiro pra colocar VIP. É... Falar... Ah, Fê. Mas você consegue comprar VIP com... Com as Pokémon que você vender. Sim, galera. Eu vou conseguir. Se eu vender algum item, alguma mesa. Eu consigo ver comprar. Consigo, galera. Mas o problema é que é o quê? Cara, eu estou desanimado. Eu estou muito desanimado do jogo. Então, por esse motivo, eu vou dar uma parada aqui no jogo. Eu vou parar mesmo. Eu... Eu já decidi. O pessoal falou, Fê, não para, não sei o quê. É... Até que o último vídeo eu postei. E a galera comentou... Eu coloquei... O que vocês querem continuar trazendo? O pessoal falou... Traz PDW. Que, assim... Eu quero trazer conteúdo pra galera. Só que... A galera não tá mais afim, cara. O PSG em si... A galera viu que tá desanimado. Tipo, o pessoal desanimou. E eu tô vendo que o pessoal desanimou. Meu público, que era grande... Tá parando, cara. Tipo... Eu tô tentando trazer conteúdo diferente. E ninguém tá aceitando. Então, por esse motivo, galera. Eu vou... Eu vou dar uma afastada do jogo. Quem sabe, mais pra frente. Eu acabe... Voltando. A jogar Pokémon. Vamos ver se as atualizações que eles comentaram. Vai ter. Porque tem muita atualização que eles comentaram. Dizem que ia ter. Cara, pra quem joga oito anos no jogo. E não tem atualização, mano. É horrível, cara. É uma coisa, tipo... Você desanima. Eu tenho várias contas. Várias contas, não. Eu tenho várias shares. Tenho. Por que eu tenho várias shares numa conta só, galera? Por um motivo. Porque eu não tenho dinheiro pra colocar VIP em 50 mil contas. Então, por esse motivo que eu só tenho uma conta. Tenho 200 mil shares? Tenho 200 mil shares. Mas o problema é que, tipo... Já chega, galera. Já deu. Então, eu quero que vocês não fiquem triste. Pela decisão que eu tô tendo aqui, beleza? É... Quem sabe mais pra frente. Quem sabe eu volte a animar a jogar. Por enquanto eu tô desanimado, cara. Seja isso. Cara, eu tô muito desanimado. Muito. Tô desanimado demais. É... Eu não vou vender nada que tem aqui. Porque futuramente eu posso estar voltando. Então, por esse motivo, eu tô... Tô de mudança, né, galera? Vou perder a casa aqui. Não gostaria. Nunca... Nossa. Durante seis anos. Nunca perdi uma casa, cara. Sempre vendi. Sempre mudei. Mas... E pegar a casa aí, ó. Saiba que foi do fake killer. É isso aí, né, galera? Eu vou deixar o vídeo acelerado aí. De mudança. E é nóis. Tamo junto. Obrigado aí por todos. Por esse, tipo... Por essa galera aí que me seguiu durante anos aí. Muito obrigado mesmo, cara. Primeira pessoa que começou a curtir até agora. Muito obrigado mesmo. Mas... Não se desanima de uma coisa. Pra se animar de novo, tem que voltar em peso, galera. Vamos ver se essa atualização... Volte aí. Tem atualização... Porque... Tem coisa que não... Ah, mano. Não quero falar, galera. Vou... Bom, galera. É isso aí. Acabou já. Tudo aqui. Não dá mais pra pôr nada na casa. Isso daqui que eu ando a Leave na casa. Já falei com... Com o escrito aqui. Falei que eu vou dar Leave na casa. E a casa vai ser dele, beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima, né, galera? Sim, você tem que descer. Sim. Comprei. Pronto, galera. Sai da casa. Não haver más caça. Me... Agora lascou, né, galera? Tá ligado que isso aqui... Tudo isso aqui... Bugou, né? Bugou. Bugou não, galera. Bugou meu CP. É só isso. Porque tem... Entrou cento de milhão de itens aqui. Que você não tá ligado. Eu não lembro. Nossa, é mesmo. Embaixo da escada tinha cinquenta mil desses. Lembrei. Será que dá pra me jogar aqui dentro? É. Não vai dar pra jogar, né, galera? Tá ligado? Não vai dar pra jogar. Bixi. É isso aí, né, galera. Vou... Vou... Vou jogar esse... Vou jogar o boneco aqui no chão. Se quiser pra pôr na mão. Mascarp. Mini Mascarp. Põe na mão. Põe esse na mão também. Dinheiro. Põe na mão. Que não tem onde pôr mais, né? Isso aqui é uns presentes vizinhos. É isso aí, galera. Vou... Vou... Quem sabe um dia eu volto aí, né? É nóis. Valeu. Falou. Fui. Bom, galera. Onde tudo começou. Fekiler. Fekiler. É... Mais um inscrito aqui. Vou ganhar mais uma casa. Presente. Não quero nada. É... Como eu disse. Me desanimou mesmo, cara. Eu não... Eu não tenho o que... Que falar, cara. Eu quero... Agradecer a todos por terem... Por terem ficado comigo até... Até aqui. Obrigado mesmo. Fiquei muito feliz. Com tudo. Tipo, trazendo o máximo... Conteúdo pra vocês. Fazendo o possível, cara. Pra vocês entenderem como... O funcionamento do jogo e tudo. Só que, cara. Eu não... O cara comentou comigo. Falou comigo agora. Eu falei, cara. Eu desanimei. Eu não... Não tenho o que... O que fazer, cara. Eu tô desanimado. Ele falou, não, Fê. Não para. Não dá, cara. Isso. Agora mesmo. Eu falei, se ele não quer a minha casa. Eu... Eu vou sair. Deixar a casa aqui. E ele falou, quando você quer. Eu fico com coisa. Eu falei, não, mano. Não precisa de nada, não. É presente, cara. Presente é... Você tá ligado, né, velho. Não... Nunca, nunca pedi nada pra ninguém. Sempre joguei. Desde o começo. Desde o início. Sozinho. Aí, galera. Ele mandou assim. Só... Só aceite se você prometer. Você volta. E eu te entrego lá de volta. Entendeu, galera? É isso que eu... Porra, velho. Eu gosto de vocês. Pra caralho. Pra caralho. Vocês não tem noção. Se desse pra brigar, pra tipo... Pelo motivo. Caso alguém tomar banho. Justamente, velho. Eu faria, velho. Só que o problema é que é assim. Se você fala alguma coisa pra equipe. A equipe está... Mano, eu não vou falar... As palavras. Porque assim. Se você é capaz de falar... E... Acabar tomando... Ban, velho. Porque... Basicamente isso. O que você faz aqui no jogo? Se não é... É tipo... Se não vai... Se você falar um negócio que... Que a equipe... Eu não vou falar. Eu não vou citar nome. Eu não vou falar nada. Não vou falar quem tomou ban. Porque vocês já sabem quem tomou ban. Por um motivo muito besta, cara. Então tipo... Por esse motivo... Eu... Eu desanimei, velho. Eu parei pra olhar e falei... Cara, eu tô jogando uma coisa que... Se uma pessoa mostra um... O cara traz conteúdo. Ele mostra uma coisa do jogo que... Tá errada. Tá errada assim, né? Tá desbalanceada. E... O cara leva um ban de 10 anos... Brotou... Brotou um ban de 10 anos na conta dele, cara. Isso aqui tá errado, cara. Pelo amor de Deus, gente. Tá erradíssimo. Depois você vai lá e fica 15 dias. Aí manda... Ah, você abusou de um bug? Cara... A maneira da pessoa falar que é um bug, cara... Às vezes eu falo... Ó, tá bugado. Tá bugado o quê? Ah, tô andando e trava. Às vezes a minha internet que tá uma bosta. Mas... Às vezes a gente fala isso. Pô, bugou. Bugou o quê? Não consigo entrar em nada. Não consigo sair do fly. Deu tela vermelha. O que é tela vermelha, galera? Ninguém sabe o que é tela vermelha. Quando você reporta, o que que acontece? Ah, se a internet está ruim. Só que o problema é que... Toda vez que a gente reporta... A gente tá com o YouTube ligado. Tamo com o Discord ligado. E tipo, o Discord tá inteiro. Não cai nada aí da tela red. O que que acontece? Ah, se a internet tá ruim. Porra, minha internet tá ruim, galera? Me desculpa, velho. Me desculpa. Isso é um... Alguma coisa que tá no... No... No jogo. Só que... Vai falar isso pra pessoa. Aí eles acham ruim e ainda capaz de te dar uma... Esporro. Então, tipo... Por esse motivo que eu deu... Eu desanimei do jogo, galera. Por esse motivo. Porque... Não vou continuar falando. Porque é capaz de ainda tomar um bug por isso, velho. Então... É... Eu vou ficar um tempo parado aí. Eu vou... Por esse motivo, galera. Eu vou acabar dando uma parada. E... E... E é isso aí, galera. Beleza? É... Espero que vocês... Cara, não... É uma coisa... É... É minha, tá? Eu desanimei, velho. Cara, é eu. Beleza? Sou eu. Não é ninguém. Sou eu. Beleza? Eu que desanimei do jogo. Eu que desanimei do jogo. E por esse motivo que eu vou dar uma parada. Beleza? Sou eu, galera. É... Eu tô desanimado. Vai ficar tudo na minha casa. Tá tudo... No ar. Qualquer servidor que eu tenha coisa... Vai ficar parado, velho. Eu não vou... Vou fazer o que, cara? Não vou deixar lá, mano. Vou ficar lá. Qualquer dia eu volto, velho. Vou voltar? Um dia. Quem sabe? Um dia que eu voltar... Vai que eu tô de bem de novo. Fico normal. Beleza? Então... É isso aí, galera. Muito obrigado a todos por terem ficado comigo até aqui. Desanimei, cara. Desanimei, cara. Muito obrigado mesmo. De coração. Tenho que trazer o máximo de conteúdo. O máximo que eu pude trazer pra vocês. Beleza? Eu sei que uns vão ficar triste. Algumas... Várias pessoas vêm me xingar. Ah, para de jogar PSG. Tá jogando bosta. Cara, não é... Mano... O canal é meu, cara. Eu trago o conteúdo que eu quiser, cara. Vocês não entendem isso? Tipo... Vocês acham que o canal é de vocês? Cria um canal, cara. Posta conteúdo. Edita. Vê o trabalho que dá pra fazer. Faz isso, galera. Pra vocês verem como que é. Não é fácil não, mano. Entendeu? Então... Eu vou acabar passando... Uma casa aqui com o menino. Cara, é muito tempo que eu jogo esse jogo. Puta merda, velho. Falei palavrão. Ah, foda-se. Deixa eu ver se eu acho o menino aqui pra dar a casa pra ir. Espero que vocês... Não fiquem tristes comigo. Porque, cara... Vocês não tem ideia, velho. Jogar oito anos no jogo. Desde o SVKE. Velhou pra PSG. Do SVKE pra PSG. Eles... Quando venderam, né? Eu acho que vendeu. Não tem outro motivo por ter mudado... O coisa... Era um dono só. O dono vendeu por causa de direitos autorais do jogo. Aí o cara... Que ele cobrava pra comprar diamonds. E agora virou doação de diamonds. Você doa pra equipe e eles se dão um diamond. Essa é a diferença. Então, por esse motivo... Que virou do PSG pro SVKE, beleza? E por esse motivo... Que... Caramba, mano. O cara tá de salamins aqui, meu irmão. Bom, galera. Vou dar aquela parada, como eu disse. Mas eu vou fazer um... Um... Free itens aqui. Vou jogar algumas coisas no CP. Serulho, né? Comum, né? Todo mundo faz. Então... Vou chegando aqui, já. Quase vou lá. Bora jogar uns itens. O que vai ter de bom? Os caras perguntam, velho. Ah, meu Deus. Não vou falar nada, velho. Quer ir? Quer? Seja bem-vindo, Carlos S. Obrigado, cara. Ah, galera. Fui silenciado por uma hora. Ah, não, velho. Tá falando sério. Ah, ah, tá. Pra que isso, velho? Pra que? Pra que, equipe? Pra que, equipe? Pra que me silenciar, porra? Não dá pra entender, velho. Não dá. Eu joguei... Mano, não. Mano, não. Não. Tá falando sério, velho. Esse cara me silenciou. Por quê? Só porque eu quis jogar os meus itens no chão. Por esse motivo, eu fiquei silenciado. Aí eu não posso jogar itens no chão. Aí... Entendi. 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 Entendi, galera. Entendi. Vocês entenderam o motivo por quê? Porque me desanima a jogar esse jogo. E se você posta qualquer coisa, qualquer coisa, tipo, no game chat, os caras te silenciam, cara. Eles querem calar tua boca. Eles querem te calar. Então, tipo, galera, por esse motivo que vocês estão vendo que eu quero parar, velho. Eu vou dar um tempo, cara. Eu já falei, eu vou dar um tempo. Eu vou parar. Existem, são meus? São meus, cara. Eu vou fazer isso? Eu vou, cara. Não tô nem aí, cara. Vocês querem me silenciar, pode silenciar, velho. Não tô nem aí. Eu ainda vou continuar. Vou fazer... Vou, cara. Vou jogar. Vou jogar. Existem. Vou, vou jogar. Bora jogar o Zip, cara. Se eu falei que eu vou jogar, eu vou jogar, cara. Faltam mais três minutos daqui. Aí, galera. Dez horas. Dez horas vai ter. Dez horas, velho. Manda pra mim. Digaira. Ih, joga aqui, ó. Olha lá. Um Bitfoo. É Bitfoo. Joga esse. Joga esse. Poderia você estar vendendo esses itens, galera? Sim, poderia. Mas eu não quero, galera. Eu quero que vocês... Fica com o dinheiro pra vocês, galera. Eu quero que vocês aproveitem o máximo, beleza? O máximo. Tipo, o máximo, galera. O máximo. Meu Deus do céu. Quanta gente que tem aqui, hein? Dois minutos, galera. Dois minutos. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Opa! Mien É isso aí, galerinha, eu vou embora. Valeu, obrigado aí, galera. Quero agradecer a todos aí por ter participado aí do meu canal. Quero falar aí que, galera, segue a galera aí na lateral aqui do vídeo. Todos os youtubers de JogaPXG tá aí do lado, beleza? Então é nóis, tamo junto, valeu. Dá uma força aí pra galera, deixa o like pra galera, meu. Custa nada, velho. Tá vindo a porra do vídeo, deixa o like, galera. Que que custa, meu? É isso aí, valeu, falou.